Conta a história de fé de hoje. Certa vez uma pessoa plantou uma rosa e ficou encantado de ver a medida que ela ia brotando e crescendo. E foi criando uma planta bonita e ele a regava todo santo dia. Todo dia ele regava a sua rosa. Quando nasceu o primeiro botão e estava prestes a desabrochar, olhando mais atentamente, ele percebeu que em volta daquele botão, no talo, tinha muitos espinhos, espinhos muito pontudos, pontiagudos. E ele então ficou pensando, como é possível, numa mesma planta que tem uma rosa tão bela, tão perfumada, ter também tantos espinhos? E ele se entristeceu com esse pensamento e parou de regar os espinhos que ele vira na roseira, o desanimou. E ele perdeu o gosto e o prazer de cuidar daquela roseira, daquela rosa. E nunca mais a regou. Pouco tempo depois, ela secou e morreu. Muitas vezes nos decepcionamos com as pessoas, se focamos o nosso olhar apenas nos espinhos. Todos nós trazemos dentro de nós o belo e o feio. Na nossa vida devemos valorizar o belo e fazer de tudo para que o feio vá se deixando, vá se esvaindo, a flor e os espinhos. Somos capazes de espetar muito, mas também somos capazes de florir, também somos capazes de perfumar. Esse equilíbrio, essa caminhada nossa, vai nos dando a chance de fazermos opção. Muitas pessoas enxergam somente os espinhos, outras enxergam somente as rosas. O ser humano não tem só espinhos, nem só rosas. E é importante nós compreendermos a beleza disso. E valorizando a rosa, poder fazer com que elas cresçam e perfumem o mundo. Senão, sobrarão só os espinhos.